Opa, aqui quem fala é o Thiago Leifert, e ao meu lado tá o Caio Ribeiro. Fala Thiagão, vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. E aí pessoal do Youtube, do nosso canal, além do Gamer, aqui quem fala é o Alessandro. A gente tá trazendo mais um jogo aí da Champions League, vamos dizer assim, quarta-feira, dia 2 de novembro. Tendo acho que a quarta rodada da Champions League, a gente vai jogar aqui, Juventus da Itália contra Lyon da França. A gente vai jogar com o Lyon, e vamos ver o que vai dar no mundo dos games, e depois a gente analisa na vida real. Vamos lá. Então vamos lá. E esse time do Lyon, pra falar a verdade, conheço muita gente, não. Opa. Opa, tirou, o goleiro salvou. Bem, hein. Ufa. Sufoca, hein. Putz. É, minha gente. Boa. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Vamos lá, contra-ataque, né. Deixa eu no contra-ataque, né. Caramba, não faz isso não, gente. O time tem paciência, a bola vai de pé em pé. Se pegar o time mais fraco também, vamos dizer assim. Boa roubada. O que foi falta? O que falta, Juiz? Ainda deu o amarelinho, é isso? Pra eu entender. Putz, falta de novo. Ah, não. Outra amarela. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Putz, ufa. E a gente... Por enquanto não saiu do meio de campo ainda, hein. Da defesa nossa aqui. É, vamos lá, Leon. Leon já foi... Falta. Caramba. E a gente... Boa bola. Aí, time. Tocou. Tocou. Pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vamos lá. Encosta. Higuaín. Higuaín. Boa. Putz. A gente rouba a bola e ainda fica com os caras. Putz. Não. Aí quebrou as pernas, hein. Deixa eu só ver o seguinte, gente. Eu nem vi a formação aqui. Tá um 4-3-3. Eita. Vamos lá, né. Caramba, gente. Tá entrosado, não. Ah, pressiona, gente. Foi falta, não. Não pegou. Tá difícil a nossa vida aqui no FIFA, viu, gente? Eu nem vi o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Maninho pegou. Alexandro. E ouvi o desvio antes de a bola sair pela lateral. Ó. Aí não dá, né. Aí não dá. Então o juiz tá ajudando o time da casa. Os caras já tão ganhando. Tá jogando em casa. Pega essa bola, gente. Ô, vamos lá. Começa a tocar essa bola, né. Virada de jogo. Meu, os caras tão que tão, hein. Tá ruim demais. Ai, se passa. Ai, se passa. Boa. Tô mais um chute no gol, né, gente. E a bola muda de dono. Boa. Boa bola. Chutou. Puts. Que chute mais feio da bexiga. Vamos lá, né. Puts. Cruza, cruza. Puts. Que defesa, hein, goleiro. A gente tá começando a... Vou gostar do jogo agora. Vamos lá. Gol. Puts. Grilo pra fora, meu. Quase, hein. Boa. Lateral desse cara, né. Tira, tira. Tirou. Boa. 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 Vamos lá, time. Puts. É, a gente deu uma melhorada, hein, gente. É, equilibramos aí, mas... Sei não, tá difícil, hein. Tá difícil. Vamos lá. Pressão constante, né. Vamos lá, tem que ir pra frente, né. Ainda não coloquei muito adiantado, não. Boa. Sigo aí, hein. Puts. Puts. Ainda bem. Tá impedido. Ufa. Ganha a dividida. Lacazette. Vamos lá. Boa bola. Puts. Essa bola passa. Se passa, hein. Golaço. Aí sim. Aí sim. Agora acertou, hein. Empate aí, Leon. Boa. Fizesse agora, eu não fazia nunca, hein. Não deu pra você não, hein, bufão. Vamos lá. E aproveitando aí, gente. A gente fez o gol aí. Quem tá gostando dos nossos vídeos aí de Fifa aí, ó. Vê os nossos vídeos no modo geral aí, no nosso canal. Ufa. Tira daí. Dá um like aí. Não esquece de dar um joinha, né. E se inscreve no canal também, gente. Vocês ajudam a gente demais. Que isso. Calma aí, gente. Boa. Boa. Tira daí. Vamos lá. Vamos tirar essa bola aqui primeiro, gente. Aí depois eu falo com vocês, porque o negócio tá... Eita. Puts. Que isso. Que pressão. Vamos tirar essa bola aí, gente. Tá marcado o escanteio pra Juventus. Boa chegada da zaga. Boa. Vamos lá. Isso. Hum. Isso aí. Controle de bola. E deu pro ouvido aqui que o time da casa vai mexer no time. Vamos ficar de olho nesse ataque. Puts. Grilo. Se essa bola... Caramba, gente. Tem que esperar um pouquinho que o jogo tá pegado. O jogo tá difícil, gente. Principalmente pra gente. Na bola. Na bola. Putz. Não foi nada, gente. O que falta? Eita. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Que isso. Eu não acredito que... Cruzamento feito. Boa, goleirão. E o banco vai lá interrompe o ataque. A bola é dele. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Ah, não. Que isso. Boa. Boa recuperação. Passa, passa. Puts. Tirou daí. Ufa. Lateral pra gente. Vamos lá. Puts. Aí não vai, né? Só cruzar por cruzar também. Vai, 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 vai. Puts, Grilo. Que bola, hein? Ainda bem que não pegou, hein? Porque senão ia ser expulso, hein? Por trás ainda. Vamos lá, só. Ah, a gente roubou a bola, mas foi pro adversário, hein? Vamos lá, time. Pô. Olha que passa em profundidade. Puts. E passamos. Me acredito, hein? Viramos, gente. Conseguimos virar o jogo, hein? Jogando na casa da Juventus. É brincadeira, hein? Aí sim, hein? Brincadeira, hein? Teve visão de jogo. Jogou a bola exatamente onde queria. E vamos lá pro... Vai cair contra-ataque, né? E se vamos recuar o time aqui um pouquinho. Esse jogo já tá bom demais. Olha a cagada que o cara fez, gente. Isso aí. Isso aí, hein? O que foi? Falta, gente. Isso tudo é só pra... Pela, goleirão. Boa. Boa bola. Que lançamento. Que coisa boa. Putz. Passa que a gente faz o terceiro, hein, gente? E é isso aí, né? 2x1. Deixa eu ver aqui, por curiosidade. Não, não é amistoso, não. Mas vamos lá. Deixa eu ver, ó. Vamos ver quanto que tá o jogo. O Juventus tá ganhando, hein? 41 do primeiro tempo. É. Vamos ver, né? Mas é isso aí, gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Só na... Estatísticas. Seis finalizações do Lyon. Oito do Juventus. Posta de bola foi 50x50. Foi bem equilibrado, então. Então, gente. Valeu aí. E até mais. Falou. Oito do Juventus. Tchau.